Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora conferir aí galera, todas as recompensas grátis, a gente vai ter carambite grátis, muita coisa grátis, no melhor evento da temporada, que é o evento do SOP. E outra coisa galera, vai atualizar o Apex, caso tenha alguém jogando o Apex Mobile, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim, porque vai atualizar já para a segunda temporada, e já tem data, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim. Agora aqui galera, vou mostrar para vocês as recompensas, mas como vocês podem ver, é o evento do SOP. Vamos lá para as recompensas, deixa eu mostrar para vocês. O evento galera, parece que tem algumas recompensas que é legalzinha, algumas mais ou menos, essa parte de mochila, essas coisas não pode faltar, mas até que está legalzinha essa camuflagem. Até que essa camuflagem da Arct aí está da hora galera, até que está bacana. E o evento parece que você vai enchendo o tanque de água, né, e vai liberando as recompensas, tá vendo? Ó, essa KN44, até que está legalzinha, sabe, até que está maneirinha. Aí ó, tem algumas recompensas legais, ó, carambite, como eu falei ó, carambite grátis, e eu achei legal essa carambite. Cara, eu gostei, eu curti essa carambite, eu achei ela bem, o designer dela bem bacana. Aí deixa no comentário o que vocês acharam dela, mas eu curti bastante essa carambite grátis. A gente tem aqui outras recompensas, né, tem a tamper, tem bastante coisa, tem bastante camuflagem aí. Agora a cereja do bolo, eu vou mostrar daqui a pouco, porque é o SOP e a ICR1 épica, que por sinal, na minha opinião, está bem irada galera, está bem bonita. Olha ela aí ó, 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 olha a ICR1 que eu ia falar, fala se não está bonita galera. Cara, eu curti, eu não sei a opinião de vocês, mas eu achei bonita essa ICR1 ó, quando pega mais o brilho ó, pode ver, é tipo uma lua tal, e o legal é que a skin dela é épica né galera. Então, particularmente, eu curti bastante aí essa ICR1 cara, achei ela bem, bem maneira mesmo. E a principal recompensa a gente tem aqui né galera, que é o nosso SOP né, o nosso querido John SOP. Que por sinal galera, a primeira vez que a gente teve o SOP no Quad Mobile, se a memória não me falha, foi na terceira temporada. Ele veio no passe de batalha né, foi, foi, acho que no passe de batalha que o SOP veio aí, na terceira temporada cara. Então, é um personagem que eu curto, achei bem legal as recompensas, curti, deixa no comentário aí a opinião de vocês em relação às recompensas. Mas assim, até que está bacana, tem umas mais legal, tem umas mais ou menos, mais ou menos, mas no geral até que, até que está maneiro né. Essa skin aí, como eu falei, até que, até que está da hora galera, da ICR1, até que está maneiro. No geral, até que está legalzinho. Deixa aí o que vocês curtiram mais, essa KN também, até que curti galera, embora ela não seja a época, até que está maneiro, até que está legalzinho aí. A Carambit que eu falei né, grátis aí, a Carambit grátis, show de bola. E esse evento aí galera, é tipo de água e tal, você vai fazendo as missões, enche o tanque d'água né, e vai liberando aí as recompensas. Particularmente, eu curti bastante o evento, as recompensas, como eu falei, tem umas mais legal, tem umas mais razoável né. Então, é normal né. O que eu mais curti aí, eu acho que foi a Carambit, o SOP, a ICR1 e aquela KN44. A KN44, eu achei até que bacana galera, até que está maneiro aquela KN44. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ótima noite para todo mundo, tamo junto. E quem puder, vai atualizar o Apex, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim. Porque vai chegar lá uma nova lenda, e aí vocês já vão ver a data, tudo bonitinho da atualização, quando chega o passe de batalha. Então, ótima noite para todo mundo, tamo junto e é nóis.